Música Música Muito bem, já de volta com o Gazeta Alerta na tela da sua TV Gazeta Record TV, hoje dia de festa, 17 anos do Gazeta Alerta Isso aqui tá uma maravilha, tá uma maravilha, tá lotado aqui de gente Banda daqui a pouco, a banda do Dweb tá aqui A Regininha vai cantar agora, é? É, então, te prepara mulher, te prepara Então, mete bronca aí, vamos lá, vamos lá Regininha Vamos lá Música Música É 17 anos de Gazeta Alerta, viu? Alô galera, vamos lá Ao vivo assim Eu não tô me reconhecendo Tô em classe, vem o feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém mais sem você Quem conheceu o refrão faz comigo Dormi de coxinha, nem pisar em festa Olha, posta foto juntos, contagem já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração espera Eu tô com pressa Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração espera Ui Um prêmio Um prêmio aqui O problema é o seguinte É um prêmio aqui Da Tuti Belli Tuti Belli E eu vou fazer uma pergunta Tuti Belli cuida da? Beleza? Beleza? Do visual? Da estética? Não é? Ahn? Por isso que tem gente aqui do setor Do comercial Que a pele É toda É uma pele toda sedolsa Não é verdade? Só vive lá na Tuti Belli Então é o seguinte Camila, qual é a pergunta que eu vou fazer? Hein? Eu tô ao vivo Me ajuda Me ajuda Ahn? É? Tá legal, hein? Atenção É bem fácil Vai bem fácil Bem fácil Qual foi o dia, o mês e o ano que o Gazeta Alerta entrou no ar? Papufo! Quem sabe responder, levanta a mão Vem cá Você foi cá Vem cá É ligeiro Tem que ser ligeiro Fica aqui do meu lado Ô Sandra, cadê o microfone, hein? Sandra, venha cá Cadê o microfone? Muito bem Tá ligado Tudo bem? Tudo Muito bem Como é teu nome? Luan Rodrigo Luan Rodrigo Isso Luan Qual foi o dia, o mês e o ano que o Gazeta Alerta foi ao ar? Pela primeira vez Estreou dia 2 de julho de 2002 Ele acertou Parabéns pro Luan Segura aqui, bicho Eu vou abrir Eu vou abrir pra ver o que é que você ganhou, camarada Da TutiBelly Da TutiBelly Centro de Beleza e Estética TutiBelly Você acabou de ganhar Uma sessão de limpeza facial completa na TutiBelly Ligue pra gente e agende-se o horário Ok? Ok Você vai dar uma melhorada na fachada No visual Hein? Vai dar uma melhorada no para-choque Boa Um abraço Obrigado Prazer te conhecer Me dá o microfone Senta lá no teu lugar Palmas pra ele, Rafa Palmas pra ele Olha só O programa tá diferente Mas eu não posso fugir as origens do programa O pau tem que cantar Não tem jeito Pode colocar esse BG pesado mesmo, cordovil Polícia civil prende quatro pessoas Suspeitas de envolvimento com grupos criminosos Aqui na capital Esse é o barulho do carro da polícia Quem tem detalhes é o bom pastor O repórter senhor do Melo Então é o seguinte Um telão desse Ah, agora eu vou me encheria aqui Põe no ar, põe no ar A polícia civil prendeu quatro membros de uma facção estadual Com forte atuação na capital Francisco Chagas Oliveira da Silva 40 anos Conhecido como Ozin Tem 46 anos de condenação Estava fora do sistema prisional Há apenas cinco dias E é considerado o 01 da organização criminosa O Ozin ele é, sem sombra de dúvidas É uma liderança É forte no sentido de incitar De apoiar os seus seguidores Da mesma facção Então ele tem relação direta com essa guerra Com a facção rival Na casa de Ozin No loteamento Praia do Amapá Durante cumprimento de mandado de prisão Os policiais prenderam também Francisco Deusimar da Silva Lima 31 anos E Carlos Daniel de Araújo Xavier De 20 Eles eram apontados Como seguranças de Ozin Com eles A polícia apreendeu Duas pistolas 9mm E uma 380 74 munições para pistolas E quatro carregadores 37 trouxinhas de cocaína E 300 reais em dinheiro Já no bairro Plácio de Castro Os policiais cumpriram mais um mandado de prisão Em desfavor De Valdir Silva de Souza 45 O Valdir Também conselheiro de uma facção local O Valdir é outro É outro Membro da organização Também conselheiro dessa organização Vale ressaltar que o Ozinho Seria a liderança máxima Já o Valdir Que é conhecido como Hulk O Valdir Ele dominava a parte Da baixada ali Da Sobral Ele era o chefe de toda a facção Ali naquela 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 Região E ele ali também Ele fazia o tráfico de drogas Ele Auxiliava Em roubos E furtos Naquela região Nós não estamos trazendo mais qualquer Prendendo qualquer pessoa da organização E sim pessoas que tem realmente Um poder de decisão É claro que Nós estamos trabalhando A polícia está trabalhando intensivamente Mas também não podemos aqui Dizer que é só o trabalho Somente da polícia Nós estamos Juntamente com outros órgãos Com a coordenação da segurança pública De forma a passar uma mensagem clara Para a sociedade Especialmente para o crime organizado Que o Estado não vai De forma alguma Ficar inerte Ao que vinha acontecendo Há alguns anos Os índices Apontam uma redução Em relação a julho Agora No mesmo período do ano passado E também no semestre inteiro De que forma você vem trabalhando Para buscar Essa sensação de segurança Para a população Na verdade Essas ações Que possibilitam a redução E volto a fazer Uma redução Significativa Dentro do mês A redução é de 41,67% Em relação ao mesmo período Do ano anterior E dentro do semestre Essa redução Alcança quase 31% Para ser mais exato 30,95% É a maior redução Entre os estados amazônicos E também entre aqueles Que fazem fronteira Com os demais países do americano Quem também esteve presente Na coletiva de imprensa Foi o vice-governador Secretário Nacional O secretário nacional de segurança Pública E nós conseguimos A cessão de um helicóptero Que vai integrar As nossas forças De segurança E vai nos ajudar A combater o crime Na região do Juruá Nós temos uma aeronave Um helicóptero Que cuida dessa região Do Alto Acre De Rio Branco E nós agora teremos Uma outra aeronave Para cuidar da região Do Juruá Uma região que Segundo os levantamentos De inteligência É uma região Que é dominada Pelo tráfico de drogas Olha, muito bem O material do senhor Nubelo O bom pastor Dando conta Do trabalho da polícia Dando conta Do trabalho da polícia Pessoal Dá uma olhada aí fora Que tem gente chegando Tem gente chegando Doze horas Vinte e três minutos Olha Meus amigos É muito Mas muito gratificante Fazer parte De tudo isso aqui Ser parte Da história Do Gazeta Alerta E durante todos Esses anos Nós fizemos amigos Admiradores E sabe o que mais? Fã Você sabia Que a gente tem fã? É Isso mesmo Você já imaginou O carapá Lidar? E você vai conhecer Agora Uma dessas pessoas Que não perdem O Gazeta Alerta Por nada O repórter Ingressão Dezzi O Degradê É como eu gosto De chamar Ele tem detalhes Ele foi até A casa dessa pessoa Olha Eu vou virar Para cá Eu vou aproveitar Esse telão Que eu não sou besta Põe no ar O Dezzi O Degradê Agora Tá valendo Agora Vamos conhecer A super fã Do Edivaldo Souza O Dezzi O Dezzi O Dezzi O Dezzi O Dezzi Para os olhos de peteca E pra longe de você A bruxa esteve solta E o lobisomem Não saiu da toca Quem não gosta De uma sexta-feira Bom sucesso O Dezzi O Dezzi O Dezzi Para as pessoas Que assistem Gazeta Alerta O Dezzi O Dezzi Eu e toda a equipe Do Gazeta Alerta Que eu chamo de Os Bambambães Da Notícia Olha Olha Você vê né Deus é generoso O Dezzi O Dezzi O Dezzi O Dezzi Minha, em alguma Casa por aí, a tua casa tá cheia De foto minha, pelo amor de Deus Não vai botar a minha fotografia na boca do sapo Mulher Claro que não, tá bom? Tá bom, aí eu só passo a dizer assim Sai pra lá, Jacaré Um abraço, Terezinha Obrigada, tá bom, por aqui E a Terezinha, palma pra ela Olha aí Que legal, né? Gente do bem, né? Gente do bem Ô, ô, meu bom pastor Senil do Melo, onde é que você tá Agora, meu amigo, hein? Onde é que você tá? Põe aqui no telão o bom pastor Põe o bom pastor aqui, cadê ele? Tá aí Mete bronca Edivaldo, eu volto Na minha segunda participação ao vivo No Gazeta Letra, especial de aniversário Aqui no bairro 6 de agosto Nossa viatura tá aqui, parada E vamos entrar em uma residência agora, uma casa Onde tem uma família que está acompanhando ao vivo o programa Chegar aqui nessa residência aqui, onde também funciona uma mercearia Olha só, tá a família aqui toda reunida Assistindo ao Gazeta Alerta E o prato de comida está aqui O seu... João Lima de Souza João Lima de Souza Nome da esposa? Maria Cavalcante Maria Cavalcante E esse aqui é o João também? É o João também Só que é João? João Paulo João Paulo E é sempre assim Na hora do Gazeta Letra O senhor para pra assistir na hora do almoço? Ah, tem que assistir, né? Pra saber das notícias boas, né? Eu admiro tanto o programa dele E toda a equipe dele que trabalha em conjunto, né? Assim, torna um programa sensacional Jamais pode deixar de assistir, né? O programa é muito bom E leva muito conhecimento para as pessoas, né? Então eu até que agradecer e parabenizar ele pelo aniversário do 17 anos de programa E me prolongo muito mais do que o que acontece, né? Que está muito beleza Quando nós chegamos aqui O senhor disse que conhecia Estava assistindo o programa especial E viu o Moura, o Roberto Moura, né? E aí o senhor disse que conheceu o empresário Roberto Moura? Conheci o senhor Roberto Moura Quando eu pedi embalar na escadaria Ele me ajudava muitas vezes, sabe? E ele conheceu uma pessoa sensacional Agora que eu estava para falecer Um dia eu fui lá falar com ele E a secretária dele falou que não podia falar com ele, sabe? Quando eu pensei, ele saiu lá fora Eu disse, ô, João, estou por aqui Depende do seu amigo? Depende Aí ele me comprou 50 cartelas E mandou vender para outro, sabe? Muito gente fina Tinha um coração muito generoso Ué, doido Eu conheci aquele garoto Ele era assim Trabalhava onde? Na VASP Ele era chefe da merenda da VASP Pegava lá do seu chiquito Marido da dona Palmeira O senhor Roberto Moura? É, era ele que era que incomodava Os carregadores lá da merenda Do avião lá E o tempo do aeroporto Era lá do outro lado aí Do lado de Nascimento Moura É muita história A senhora também não perde o programa, né? Não, todo dia eu não assisto não Mas de vez em quando eu assisto, né? Porque às vezes eu ainda estou na cozinha Fazendo almoço Mas de vez em quando eu assisto Tá certo Vamos, olha O seu João Que é um dos telespectadores assistos Do Gadeiro da Alerta Vai ganhar Uma premiação especial Tá aqui o brinde Tá aqui o brinde Eu vou pedir Para Para a esposa dele abrir Mulher gosta de presente E abre bem rapidinho Não é, seu João? Abre então aí Para a gente Dona Maria Para a senhora Mostrar Para quem Está em casa Que presente É esse Especial do aniversário Do Gazeta Alerta E você que está acompanhando A nossa programação Fique atento Que a qualquer momento Olha só Tá aí Bom Olha aí Rapaz Ô João Paulo Gostou do presente? Presente muito bom Agora para andar de moto Com mais segurança Mais segurança Tá aí Ô Seu João O senhor O que representa O Gazeta Alerta? Rapaz Representa tudo De modo Na comunicação Acriana, né? Porque Edvaldo Souza Quando ele não está Fazendo o programa Não tem aquela graça Que ele faz, né? Aquela Ele feita muito programa E é um programa Muito bom Satisfatório, né? Ele é cheio de história, né? É cheio de história Ou de peteca Ou de peteca Pois é O senhor se identifica Com o programa Ah, dá certinho Dá certinho Eu gosto muito Do programa dele Não, do programa dele Toda a equipe Trabalha com ele Porque ele depende De vocês O senhor conhece também O Ingrid Sudés O Degradê O repórter Degradê E o Seninho do Melo O bom pastor Pois é O Fernando Melo O bom pastor, né? De pastor Será que ele tem Alguma coisa de pastor? Vamos fazer um culto aqui Daqui a pouco Olha só Tá aí então Mais uma família Contemplada Edvaldo Souza Eu vou pedir Para o Jean Carlos Mostrar aqui Aqui também Do lado Olha Olha aí A vizinhança Toda correu para cá Para acompanhar Essa nossa participação Ao vivo Eu retorno Com você Aí no estúdio No super estúdio Que foi montado Para você Do Gazeta Alerta Edvaldo Souza Muito bem Volta para cá Volta para cá Já Já pode voltar O Jean que ele fala Aqui Aqui O Jean que ele fala É o Jean Quebra-Ossos É o repórter Cinematográfico É verdade E o Seninho É o bom pastor Aí Essa família Lá das 6 de agosto Ganhou aquele prêmio especial Da Honda Star Motors Tá bom? Da Honda Star Motors No programa de hoje No Gazeta Alerta De hoje Ainda vai ter uns caras Aqui Que eles me imitam Meu Você Não olha para a cara Do sujeito Ouve a voz dele É a mesma voz Que eu tenho Tem um cara Que faz a voz Do degradê Porque o degradê A voz do degradê É uma voz Aveludada É É uma voz Mais macia Então o cara Faz a voz dele E nós vamos escolher Desses pessoal Que está aqui Qual o melhor imitador Aí sabe o que vai acontecer Vai ganhar Um celular No prêmio É um celular No valor De 1500 reais Um oferecimento Da Gazin Do Celso Sacramento Tá bom Palmas pro Celso Sacramento Não é brincadeira Não é brincadeira não A turma trabalha junto Com a gente Agora eu vou pro plano geral Pra poder ir pra essa câmera aqui Se vocês pensam Se vocês pensam que nosso fã clube acabou Vocês não pedem por esperar Pra conhecer o Felipe Nascimento Pense no menino inteligente O Felipe nasceu com paralisia cerebral Mas isso Não é impedimento pra nada Nossa equipe Foi até a casa dele E acreditem Ele é fanzaço do Gazeta Alerta O cara é o cara Meu Hein O cara é o cara Ingressão 10 E Jailson Fernandes Foram até lá Eu vou pra esse telão aqui Eu quero a reportagem no ar Põe no ar Começa agora Gazeta Alerta Com Com Felipe Iague Com o Felipe Nascimento Aguiar Ajudando a população Na luta contra a violência Bom Vocês acabaram de acompanhar O Felipe Nascimento Que é mais um fã Do programa Gazeta Alerta E principalmente Do apresentador Edivaldo Souza O Felipe tem 25 anos de idade E quando nasceu Teve uma paralisia cerebral Mas Mesmo Com esse problema Não é uma dificuldade pra ele Ele estuda E acompanha Todas as notícias Através Da televisão E um dos principais Veículos de comunicação Que ele não perde Uma informação É a TV Gazeta Pelo Gazeta Alerta Certo Felipe Há quanto tempo você assiste o programa Gazeta Alerta? A gente começou a buscar esse programa Foi idealizado em 2000 Foi Realizado em 2000 Foi Foi pelo horário Depois pela manhã Depois passou para meio dia Que foi em 2002 O projeto Que o Roberto Moura Buscou Parabéns Vou cantar uma paródia Depois do Edivaldo Souza Que ele ouviu Ele ouviu amanhã Hão, hão, hão Edivaldo Souza é meu amigão Hão, hão, hão Edivaldo Souza é meu amigão Hão, hão, hão Edivaldo Souza é meu amigão Pode um abraço ao Felipe Boa tarde, Felipe Telespectador Cadeira cativa Do Gazeta Alerta Tá acompanhando o Gazeta Alerta agora? Lá no Tucumão Obrigado pela audiência Meu amigão Já é um rapagão Obrigado pela audiência Felipe Qual é a parte do programa Que você mais gosta Principalmente em relação Às frases do Edivaldo Souza? Eu gostei da parte dele Ora, dona, ora A bruxa está solta Meu Deus do céu Isso é uma pouca vergonha Meu Deus do céu Isso é falta de consciência Que o povo não tem Nessa cidade, meu Deus A maré não tá pra feche, não Não é brincadeira, não Agora eu vou pegar aqui No quarto do Felipe Onde ele dorme aqui Algumas fotos que ele guarda Do programa Gazeta Alerta Inclusive O Edivaldo Souza já veio aqui Fez uma visita ao Felipe Conta pra nós, Felipe Quem é esse daqui na foto? O Almir Andrade O Almir Andrade? É O correspondente lá de Brasileira É Ele já veio aqui Já veio O Almir aqui Essa foto aqui A outra Essa é tudo apresentada Ele era mais magro Ele era o quê? Mais magro Agora ele tá gordo, é? É Ele tem milhares de fotos aqui Da TV Gazeta Do Gazeta Alerta De toda a equipe Agora, Felipe Diz pra nós Qual é a importância Pra você Do programa Gazeta Alerta? Um programa Que ajuda A combater a violência Não com Não só a violência Ajuda a combater a pobreza A miséria A fome Pessoa que não tem nada Pra comer Eu nunca esqueço Teve um Gazeta Alerta Que foi mostrado De uma senhora Que não tinha geladeira Aí ele Ficou aperreado Foi em 2009 Que A A carinha A carinha da senhora Tinha estragada Dizia Dizia A carinha da senhora Tá Tá estragada A carinha estraga Fica fedendo Aí a senhora Chora Me ajude Seu Edivaldo Me ajude Ele disse Eu vou ver O que é que eu vou fazer Vou ajudar a senhora A conseguir essa Saia de geladeira A senhora vai conseguir Depois a senhora Conseguiu Através do Gazeta Alerta Então Edivaldo Souza A mensagem aqui Do Felipe Em relação A importância dele Do que ele acha Do programa Gazeta Alerta Eu vou pedir também Pra vir aqui A mãe do Felipe Ela tá aqui na cozinha Chega aí Gelso Vamos lá na cozinha Falar com a mãe do Felipe Eles moram aqui No conjunto Tucumã Inclusive estão fazendo Aqui uma merenda Aqui pra nossa equipe Aqui Como é que surgiu Essa paixão aí Do Felipe Pelo programa Gazeta Alerta Do Edivaldo Souza Ele começou a assistir Assistindo e gostou E até hoje Ele continua assistindo Se tiver em outra parte Da casa Começar o Gazeta Alerta Corre pra lá Pede pra colocar Pra ele assistir Não muda de canal De jeito nenhum Nesse momento Ele gosta Fã, fã, fã do Gazeta Alerta Fã do Gazeta Alerta E como é que foi Esse encontro dele Com o Edivaldo Souza Explica pra nós aí Ele convidou Pra ele vir até aqui E um dia ele falou Que vinha A gente fez uma surpresa Pra ele Ele não sabia Quando ele chegou E apareceu pra ele Foi ótimo Ficou muito feliz Olha Pra encerrar Essa participação especial Desse super fã Do Gazeta Alerta O Felipe Nascimento Vai encerrar Mandando uma mensagem Para o programa E além disso Vamos agradecer Que é o Felipe Por ser esse telespectador Tão fiel Ao nosso programa Agradecemos Pessoalmente aqui A você Pela sua atenção Pelo respeito Pelo carinho A toda a equipe Do programa Gazeta Alerta E aí Felipe Manda uma mensagem Pra todos Que estão em casa Assistindo você O Gazeta Alerta Dessa noite Termina aqui Amanhã Ele é a verdade Querer Grande equipe Perto Generoso Nós estaremos De volta Eu e toda a equipe Do Gazeta Alerta Os bambambã Dando notícia Olha Palmas para o Felipe Palmas para o Felipe Meu Deus Felipe um abraço Pra você Há cerca de uns 4 ou 5 anos Eu estive na casa Do Felipe Confessamos A mãe dele Fez esse mesmo Lanchinho Que fez pra nossa equipe Lá Ele é inteligentíssimo Ele sabe Tudo da TV Gazeta E tudo do Gazeta Alerta Ele é um cara Amável Adorável Inteligente Há alguns anos Também Eu estive na casa Da dona Terezinha Que esteve aqui O que eu não sabia É que a dona Terezinha Tinha tanta fotografia Do Edivaldo Souza São pessoas São pessoas que gostam Da gente Pelo que a gente faz Pelo bem Que a gente faz Pelas cobranças Que nós fazemos Pelas provocações Que nós fazemos Para que o poder público Cumpra a sua obrigação Pelas provocações Que nós fazemos Para que os políticos Tenham mais juízo Acima de tudo Tenham mais juízo E cumpram com aquilo Que prometem Durante a campanha eleitoral Para fazer o Gazeta Alerta Não tenha marras Não tenha marras Se tivesse Eu já teria voado daqui Faria tempo São 17 anos aqui Que me toleram E gostam de mim Que eu sou um cara legal também Eu não sou malvado Eu não sou malvado Agora sem brincadeira Eu fico feliz Quando eu vejo Os telespectadores Dizendo Obrigado Então quando eu encontro As pessoas na rua E elas dizem Eu posso tirar uma foto Com o senhor A gente tira a fotografia Ou então quando eu encontro Na rua O senhor sabia Que meu marido É um velhinho De 70 anos E foi operado Depois que o senhor Colocou a boca no trombone O nosso compromisso É com a comunidade Com a população Daí que eu digo E está comprovado Que nós somos Um canhão de audiência Sabe quem está assistindo A gente agora? O meu colega Jornalista Apresentador Do Balanço Geral Lá em Porto Alegre O Alexandre Gamon O Gamon está nos assistindo E o Gamon Ele passou por aqui Isso aqui A TV Gazeta Foi escola para ele Daqui O Gamon Foi para Porto Alegre Ele trabalha Como repórter E no impedimento Do titular Ele é O apresentador Do Balanço Geral Em Porto Alegre Então um abraço Um abraço para você Tá Gamon Um abraço Agora tem mais prêmio Para a plateia Cuidado com o que escreve Tá Camila Senão tu me derruba Tá legal? Se eu disser Olha Tem mais prêmio Para a plateia Dá um negócio ruim De falar Língua trava Então Eu vou ter que fazer Outra pergunta É Então tá Então Eu vou chamar O ingresso O Dese É É isso Camila É Então põe no ar O Dese Põe no ar O Dese Então Põe no ar Não é não Não é não É o prêmio Aí Por isso que é bom ao vivo Tá vendo Não deu certo Não era para me chamar Qual é a pergunta Do prêmio Hum Então é o seguinte Tá bom Tá legal Olha Todas as vezes Que eu chamo o Dese O Ingresson Dese Que é o menino Da voz aveludada Eu Eu faço uma brincadeira Com ele Quem sabe responder Como é que eu chamo ele Hein Levanta o braço Quem sabe Então vem cá Mulher Betelé Tu tá na frente E não corre aqui Rapaz Ai 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 Vem aqui minha amiga Vem aqui minha amiga Betelé Cuida Cuida aí Cuida aí Pega o microfone Muito bem Pode colar Como é que é o nome da senhora É o degradê Ah meu nome é Rosiclade Rosiclade Nossa senhora mora em qual bairro Xavier Maia Xavier Maia Olha todas as vezes Que eu chamo o Ingresson Dese E ele tem um corte de cabelo Que parece que tem um caminho De rato aqui E outro aqui Como é que eu chamo ele O degradê Muito bem Eu chamo ele de degradê mesmo Ele é o degradê Aqui da televisão A senhora ganhou um prêmio aqui da Recall Farma Eu vou abrir E quero saber o que é que tem dentro Segura aí O que é que tem aqui Para a senhora Parabéns Parabéns A senhora acaba de ganhar um vale compras Do valor de 150 reais Válido por 30 dias Pá Obrigada Tá legal Tá bom Pode deixar o microfone com peteleca Tá bom Obrigado aos amigos e amigas da Recall Farma Também colaborando Anunciando aqui No Gazeta Alerta Tá bem Muito obrigado Os vendedores Vendedoras Que a senhora estão assistindo a gente Estão assistindo Agora é o seguinte Eu tenho que ir para uma virada de bloco Eu tenho que ir para uma virada de bloco Mas antes eu vou querer ouvir Sabe o que Um pagode Um samba Vamos lá Paulo Everton Cadê foi Ah O cara saiu Foi lá atrás Não pode ser artista meu Vamos aqui de volta Hein É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem um pedido seu Não foi Edvaldo Sim De que Ah Eu gosto Raça negra eu gosto Isso aí Pau na muleira Pau na muleira Pau na muleira Vamos lá Aê garoto Todo mundo Vamos lá Cheia de mania Aí é legal Olha o cavalo Pau na muleira Pau na muleira Pau na muleira Pau na muleira Se estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta No motelzinho Você fecha as portas Então me ajude a segurar Essa barra Gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra Gostar de você Diga 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 Ale Diga Diga Obrigado.